e olha só pessoal descobrimos o porquê é que nossas aves estão morrendo bom essa daí pelo menos a gente sabe o porquê bom gente não vou mostrar a imagem da galinha morta e só vou mostrar aqui pra vocês verem eu abri aqui o papo dela olha só o que tinha dentro do papo da galinha eu não mostrei eu não fiz o vídeo a gente abrindo o papo dela abrindo ela ali porque o youtube poderia cortar o nosso vídeo excluir nosso vídeo deixa eu virar aqui pra falar com vocês enquanto eu vou sentar aqui e vou falar com vocês a respeito dessa galinha ali beleza bom pessoal essa aqui é a terceira ave que nós perde aqui no sítio em pouco tempo primeiro foi a nossa pavoa a gente perdeu do nada morreu do nada também estava bem gorda bem gordinha ela estava sendo bem tratada bem cuidada nossa galinha da angola morreu também de repente simplesmente do nada bateu as asas e morreu e essa galinha aqui é uma das minhas galinhas gigante por sinal é a segunda galinha maior que eu tenho aqui no sítio que eu tinha aqui no sítio essa aqui e a gente acaba de encontrar ela morta aqui na beira do riacho do riozinho aqui da água e a gente na dúvida sem saber o que é que está acontecendo né com nossas aves aí eu decidi abrir o papo dela ali porque eu vi que estava bem estufado já suspeitava que ela pudesse ter engolido alguma cobra venenosa e morrido por conta disso porque estava bem é de ar cheio de ar o papo dela né e não tinha nenhuma parente machucado e ela estava bem e também morreu do nada e a gente está fazendo a limpeza aqui do sítio fazendo a limpeza por em volta e eu já encontrei duas duas jaracuzinhas filhote jaracuçu são uma das cobras mais venenosas que tem aqui na região e é uma das mais venenosas também do brasil né e a galinha engoliu uma das uma jaracuçu filhote pode ter sido uma dessas que eu encontrei que no caso estava roçando com a roçadeira a faca passou nela sem eu querer sabe passou matou a jaracuçu a cobra e as duas as duas a faca passou e foi sem querer matou e eu não sei se a galinha encontrou uma dessas dessas cobrinhas e engoliu comeu ela depois de morta e acabou matando a galinha para vocês verem o todo o veneno que tem essas cobras gente tem um vídeo no nosso canal se tiver cidade com o jusson cordeiro é a gente fazendo a limpeza aqui no final do ano passado onde eu encontrei 12 jaracuçu foi 11 pequena e uma muito gigante muito grande e eu fiz o vídeo fiz o vídeo postei no canal muita gente muita gente criticando muita gente falando só que não sabe o local que a gente está não sabe onde a gente se encontra o grau de dificuldade que é para chegar e para sair daqui né e criticaram muito né a questão do vídeo mas as cobras também que a gente postou no vídeo é tudo que a faca passou na nelas a gente vai limpando vai roçando com a faca da roçadeira né a roçadeira vai roçando e a faca passa quando a gente vê já já foi né já exterminou ela então foi tudo foi tudo a roçadeira que acabou matando as cobrinhas certo e aqui a mesma coisa duas ali a roçadeira passou e acabou matando e aí por infelicidade essa galinha aqui ó ela comeu pode ter comido uma dessas cobras ou ela matou uma outra cobra e comeu uma outra cobrinha e muita gente diz que as galinhas são predadoras das cobras e as galinhas é que matam cobras aqui está a prova gente que galinha ela pode até matar a cobra mas se ela engolir a cobra ela vai morrer também olha aí ó perdi uma das minhas galinhas grande das minhas galinhas gigantes aqui no sítio eu tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar para os para os playboy de apartamento aí os naturalistas que defende aí a questão das cobras peçonhenta e vive criticando muitas das vezes a pessoa do sítio a pessoa da roça né tá vendo aí ó as cobrinhas que vocês defendem que vocês falam que não faz mal para ninguém ó ela depois de morta matou a galinha tá vendo mas eu não tô aqui para falar sobre isso só aqui só para apenas informar mesmo que um animal peçonhento mesmo depois de morto ainda assim ele é perigoso não podemos brincar com esse tipo de coisa é uma situação bem bem triste né mais uma ave a gente perder em pouco tempo né mas faz parte né gente a gente que está aqui no meio do mato né vivendo isolada vivendo no meio do mato assim é faz parte acontece mas a gente está fazendo a limpeza aqui agora e vai ficar bom vou mostrar para vocês como está ficando olha nem está muito suja não está olha eu tô roçando tudo aqui ó a roçadeira olha para vocês verem ali ó ali o jeito que está ali a graminha daquele jeito ali já é o suficiente para é esconder as cobrinhas pequenas foi duas que eu encontrei ali foi um local limpo só que a gente está roçando com a roçadeira mesmo assim elas estavam ali praticamente no local limpo mas para limpo mas para limpo mas para limpo mas para limpo só que eu não só limpo mas para limpo e é só para limpo mas para limpo mas para limpo mesmo de verdade é só com a roçadeira felizmente a gente vai ficar agora a gente vai enterrar a galinha enterrar a cobra junto ali também para não acontecer do animal o outro vir comer e acabar morrendo também né é fazer o que beleza gente valeu vídeo bem rápido aí curto e direto né para vocês aí valeu um abraço a todos Obrigado.